Beyblade Mística vs Beyblade que multiplica 6 vezes Vocês gostam muito de vídeos de teste aqui no canal, então eu vou trazer mais um pra vocês, galera Mais um vídeo de Beyblade incrível e dessa vez, Arthur, você tá ligado em que tipo de Beyblade que a gente vai usar, né? Claro que eu tô, não tem como, mano, não tem como não conhecer Não tem como não conhecer, porque a galera já está cansada de ver aqui no canal Mas além de cansada, eles gostam muito de ver, eles sempre querem ver Então os testes que você vai fazer hoje serão Com a Beyblade Mística que você sabe que é essa Beyblade aqui, que mano Quando você puxa ela... Puxa aí, Arthur Olha isso, mano, como é que ela é forte, mano Ela é realmente muito forte, ela fica maluca, galera Versus a Beyblade que a gente comprou Essa Beyblade que multiplica 6 vezes, mano Qual será que é a mais forte? Teremos vários outros testes aqui no canal, então já se inscreve aqui pra enxergar 5 milhões de inscritos Vamos tentar bater nesse vídeo 10 mil likes E aproveita também e se inscreve no canal do Arthur que tá com quase 10 mil inscritos Mano, falta 500 inscritos pra 10k, rapaziada Vamos lá E agora sem mais delongas, bora começar Existem 3 formas de vencer Primeiro, sobrevivência A Beyblade que fica mais tempo girando, ganha Segunda maneira, jogar a Beyblade pra fora da arena E terceira maneira, se você desmontar a Beyblade do seu oponente, você ganha 2 pontos Quem fizer 3 pontos primeiro, vence E pra começar essa batalha, eu vou estar com a Beyblade mística E eu vou estar com a Beyblade que multiplica 6 vezes E vamos ver quem que vai ganhar Já façam suas apostas nos comentários E vamos lá Em 3, 2, 1 Let it rip! Ai meu Deus, começou galera Começou a batalha Começou mano Caraca, tu joga pra fora hein mano Tu joga pra fora Tu tá aqui, joga pra fora Jogou mais uma Mais uma Que isso, tu jogou 3 Beyblade pra fora meu filho Eu acho que a Beyblade vai ganhar galera A Beyblade vai ganhar essa primeira batalha Olha isso, como vai mano Nossa mano, a Beyblade bate demais Bate muito Bate muito É Arthur, eu tô achando que vai perder hein mano Não vai Vamos ver Caraca, olha isso mano E as Beyblades girando fora da arena ali Mas tudo bem Tô girando tudo fora Caraca, olha Não, não é possível É 3 contra 1 Ó, ela tá parando 3 contra 1 Mano, 3 Beyblades foram pra fora Mano, já começou uma batalha daquele jeito E já tá 1 a 0 pra mim Olha as Beyblades do Arthur girando pra fora da arena Arthur Tava pra fora mano E aí, véi? Eu não sei, véi Elas quicaram na arena e foram pra fora mano É mano, mas é a vida A Beyblade mística nunca me decepcionou galera Nunca me decepcionou Arthur Ah, não foi Vamos pra nossa segunda batalha Tá pronto irmão? Preparado Vamos ver então, ó 3, 2, 1 Let it rip Já foi Foi a primeira Beyblade Vamos lá Arthur Caraca, duas Beyblades Segura a segunda vez Não pode segurar não hein Tá segurando Tá segurando galera Ó, já foram 3 Beyblades A quarta foi a primeira Quarta foi pra fora Quarta foi pra fora Olha isso mano Tinta Beyblade Tinta Beyblade Ih, uma já foi de Beyblade ó Uma já foi de Beyblade É a sexta A sexta Beyblade É a última, vamos lá Caraca velho Minha última esperança Biel Mano, elas são muito fortes Arthur Eu fico de cara como é que elas são fortes Pois é mano São todas muito fortes Olha isso ó 3 já foram de Beyblade ó 3 já foram Uma tá girando do lado de fora E ó Vamos ver Ela tá parando Não é possível E não Sempre pararam de rodar duas ao mesmo tempo Caraca A minha continua rodando aqui velho Já tá 2 a 0 pra mim galera Essa Beyblade aqui mano Ela segue intacta de novo Arthur sempre erra mano Na arena Você sempre erra Eu já percebi Eu erro a arena Ela quica, quica É pra fora Sei, sei, sei Sei disso sim galera Mas enfim Já tá 2 a 0 Igual eu falei pra vocês E mano Eu tô achando que eu vou ganhar Essa disputa muito Mas muito fácil mesmo Vamos pra nossa última rodada então galera Eu acho que eu já vou ganhar A minha vitória certa Se você confia em mim também Já se inscreve no canal E vamos ver né Arthur Bia, eu tava esperando Pra poder virar cara Só pra ficar mais dramático Ah claro Vamos ver então Em 3, 2, 1 Let it rip Ó já foi Caraca A 2 já foram de Beyblade galera 2, 3 já foram de Beyblade Eee O que tá acontecendo cara Ela não tá rodando Ah Achei que não sabe girar Arthur Essa é a desculpinha Ó Uma Beyblade girando Ó Uma contra uma Pra ter Beyblade a folha de Beyblade Mais uma A quarta E agora Foi Ih A última vez O Arthur tá jogando Tudo pra fora galera Tô indo pra lá com o pé aqui E meu Deus Mano Ah Arthur De boa De boa Não, não, não O que que é isso? Ganhei Não, não valeu Não valeu Não valeu E só por isso você perdeu 2 pontos Tá O que? Você só pesava de 1 pra ganhar? Pois é Mas agora tá 4 a 0 Por isso aqui ó Que você colocou a mão aqui na arena Você perdeu Isso não é justo Agora é a vez do meu irmão ficar com a Beyblade mística Bom, eu já estou aqui preparado E você Arthur? Eu também tô aqui ó Preparado com a minha Beyblade mística É mística Você não sabe falar? É mística É mística Mítica Quem criou o nome fui eu Fui eu? Não foi Foi eu sim Então vamos lá que eu vou acabar com você agora Então vamos 3, 2, 1 Vai A primeira já foi A primeira então Segunda Três Beyblades Você não vai ganhar, não tem como Quatro E agora a última Beyblade Eu vou acabar contigo Arthur Ai não Nossa velho Já foi uma Já foi duas Ó muito fácil Entendeu? Caraca Três Já foi mais da metade Aqui ó Véi essa Beyblade mística é muito forte Cinco E a última Falta a última Falta a última Falta a última Ainda não foi Ainda não foi Ainda não foi Ai mano Eu não acredito Eu não acredito E eu achei muito fácil Fácil É lógico Você toca a minha Beyblade favorita Taca a Beyblade mística Sempre o Beyblade favorito E aí Beleza Tá 1 a 0 pra você Tá 1 a 0 Mas isso não vai ficar assim Até o final do vídeo Vamos pro round 2 Arthur Tô pronto Segundo rodado Deu Só vambora 3, 2, 1 E valendo Ó Nem dei tanta corda Deu Já nem dei tanta corda Vamos ver aqui como é que tá A minha estratégia Vai ser jogar bem na sua Beyblade Vixe Eu não tinha pensado nisso Deu Bem na sua Caraca mano Mais uma Ó Agora é a última Pra poder acabar contigo Você não vai ganhar Vamos não Já vem que não Eu vou acabar contigo Faltou só uma Vou acabar agora Tá girando Tá girando Tá girando Caraca Vai acabar com a sua Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Eu vou ganhar Não Não é possível Eu venci Tá 1 a 1 Eu falei que a minha estratégia era boa Eu falei Eu falei Não tem como Eu falei que a minha estratégia era muito boa Não Beleza Isso não pode ficar assim mano Não tem como Eu não sei como que eu perdi Mano eu sei exatamente como você perdeu Porque você não é um Beyblader Nada a ver mano Ó lógico que eu sou um Beyblader Você é um Beyblader Você não é Beyblader Eu sou os dois Não é Eu sou multifunções Então vamos pro próximo então agora Que vai estar 1 a 1 Tá pronto Foi perdido Preparado Eita Não, não, não Sai fora Saiu e perdeu Saiu e perdeu Consegui ele Mas o meu Deus Eu sei que você Consegui ele Ai meu Deus Ei Bob Já foi uma pra fora 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 Ó você já jogou uma pra fora Tá com uma Vou pegar a estratégia Vou pegar daqui Vamos ver a estratégia Agora mais uma Mais uma Vamos ver se a estratégia é boa Foi tudo Minha estratégia é boa Minha estratégia é maravilhosa Ó Ó Tá faltando só 3 Beyblades Biel Não vai ter como ser Essa azul aqui tá girando muito Ela tá girando muito É possível Acho que ela vai ganhar Não Vai As outras Beyblades tem que atrapalhar ela Tem que atrapalhar Não Não Atrapalha 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 Calma aí Você consegue 2 a 1 pra mim Como assim Essas suas Beyblades caídas Ficam atrapalhando a minha Não tem como Pois é mano Esse é o poder da Beyblade Que multiplica 6 vezes galera Tá vendo mano Todo mundo fala assim Ah Que ela é muito pequenininha De fato Ela realmente é muito pequenininha Muito frágilzinha Mas a união faz a força Arthur Entenda isso mano É Pois é Essa aqui é grande Forte Mas Ainda são 6 contra 1 E aí Arthur Tá pronto Eu falei perder de novo Deixa eu perder de novo Vamos lá então Tô pronto 3 2 1 Let it rip Tá bom Bill Vamos lá Vamos lá Vou perder velocidade Toma a primeira Nossa já foi Quase Caraca Praticamente já foi Eita vai cair a arena Vai cair a arena Pera Foram duas A terceira Foram duas não A terceira Beyblade Vamos ver Vamos ver Essa é a quarta Toma Foi pra fora Foi pra fora Toma a quinta Oxi Mais uma pra fora Que isso Ó Vamos ver Não é possível mano Ó Bill Não é possível 1 contra 1 1 contra 1 Bota ela de igual pra igual As minhas Beyblade Todas pularam pra fora Da arena Vamos ver Tem que pegar elas ali Que que é isso mano Só tô vendo duas ali Cadê o resto Aí eu tô vendo Mas no seu pé também É Ó 1 contra 1 1 contra 1 Ó tá 1 contra 1 E você acha que quem vai ganhar Arthur Eu já ganhei É Mas a minha tá girando ali ainda Você tá sabendo né Tá girando ali É Não tá mais Cara mó sem graça Traga o meu Beyblade Aí Zé Mó Mó Bom Tá 2x2 Então agora quem fizer o último ponto Vence né Arthur Exatamente Ganha o último round Então Vamos lá hein 3 2 1 Let it rip Vamos lá Primeira já foi ó Primeira Jogar de trás galera Segunda Vamos ver Caraca Ô louco Caraca Vamos ver Nossa Já foi uma pra fora Meu Beyblade já derrotou uma Eu tenho que fazer a mesma estratégia da outra Tô ganhando a sua Acertando a minha Tô ganhando a sua Beyblade Porque as minhas vão atrapalhar as suas E aí vai acabar Mas eu vou ganhar Eu vou ganhar Não tem coisa Não não Vem A Azul tá batendo demais mano Essa é a Beyblade mais forte de todas Essa é a Beyblade mais forte de todas Ela é estrategista cara Pode ser 6 contra 1 Mas essa aqui é a Beyblade mais forte de todas Calma mano Duas tem que Tem que Tem que segurar ela Segura 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 Isso atrapalha Ah não acredito Não Olha isso A sua tá parando A sua tá parando agora Não acredito Parou Ah velho 3 a 2 Foi por muito pouco Nesse teste Mais uma vez A Beyblade mística Venceu rapaziada Bom Então no placar geral Já tá 1 a 1 1 pra mim 1 pro Arthur E agora a gente tem que desempatar Pra poder ver Quem que vai vencer O vídeo inteiro Se você acha que vai ser eu Se inscreve no canal Se você acha que vai ser o Arthur Deixa o seu like E agora é minha vez De usar a Beyblade mística Bom Eu já tô pronto E você Arthur? Também tô preparado aqui Vamos descobrir então galera 0 a 0 agora 3 2 1 Let it rip Vamos lá Já foi a primeira Primeira Beyblade já foi A primeira Beyblade já foi Galera Já foi a segunda Ai Deus Tem muita Beyblade Tem mais ainda Eita Foi pra fora Ai duas foi pra fora Não é possível mano Que isso tá ruim mano Tem mais uma Beyblade só Mais duas Beyblades lá Com o Arthur Foi mais uma Uma contra três Beyblades E aí? Quarta Beyblades Vamos ver Agora é hora Calma aí Não é possível mano Duas Beyblades foram pra fora Pois é mano Mas aí o problema é de quem? Que isso eu tenho um ponto Vamos ver aqui agora galera Ó 1 contra 1 Ó tá rolando hein Vamos ver Vamos ver Ó as minhas Beyblades caídas Estão atrapalhando a sua Isso Continua assim Continua assim Ó a minha não vai se acabar Tão fácil assim E agora tá querendo disputar direto? É disputa direta? Ixi É Arthur Disputa direta assim Geralmente não ganha não tá? Eu vou ganhar Geralmente não ganha galera O que vocês acham que vai ganhar? Comenta aqui galera Quem que vai ganhar? Eu venci Já tá 1 a 0 pra mim no placar Ai meu Deus do céu Mais dois pontinhos Eu acabo o quarto Ah mano A Beyblade mítica ganhou duas vezes Dessa Beyblade Só que ela ganhou um round Então eu tô depositando a minha fé nela Mano Eu sei que ela consegue ganhar do Biel Eu não acreditaria tanto Se fosse você Arthur Até porque eu já estou pronto Pra nossa próxima rodada Tá mas eu tô preparado 3 2 1 Vamos lá Então vamos Já foram duas Caraca Já foram duas Já foram duas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó a terceira Beyblade A terceira Beyblade Nossa minha tá muito bolada Olha isso Eu tô louco Caraca Ih Colou pra fora Uma sempre vai pra fora Solta duas Solta duas Duas Beyblades Ó vamos ver Ih galera Sendo um Beyblader profissional Tá no sangue Ih Arthur Agora ó Tá uma contra uma E três enchendo o saco Que atrapalhando né Mas tudo bem Vamos ver Vamos ver quem que vai ganhar Essa batalha final E o Arthur tá ali pegando as Beyblades Tadinho velho Tadinho mano Enfim galera Quem que vai ganhar mano Não tenha dúvidas Não tenham dúvidas De quem vai ganhar Se você atrapalhar Vai perder dois pontos Tá Deixa eu ganhar aqui Pera aí Deixa eu ganhar Ih Fácil 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 demais Fácil demais Fácil não é justo Lógico que é justo Lógico que é muito justo Vamos pra última rodada Já tá dois a zero Na verdade Vamos ver então Quem que vai ganhar Essa última disputa Arthur Não é a última De eu Claro que não É a última Três Dois Um Let it rip Foi Nossa Ai ai Arthur Vai ser assim com a câmera Olha isso Já foram duas pra fora Não é possível mano O Arthur é muito ruim Na Beyblade galera Ele é muito ruim Ela é muito pra fora Não tem como Vou mais uma Vai vai Não Calma ai Sobraram duas Beyblades Duas Beyblades Duas Beyblades Vai Mano não Não é possível A última Não é possível Não é possível Não é possível Vai Pelo menos uma Pelo menos Ah nossa Finalmente né Mas quase Quase eu vou pra fora Uma Beyblade Que simplesmente Vem Uma não salva não Uma não salva Não salva mano Não ganhei Beyblade Nística Não salva Não salva Por favor Por favor Foi de Beyblade Eu VENCI Eeeeee 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 Legenda Adriana Zanotto